Chegou a hora da gente mostrar pra você o quadro Prato Feito. Você vai aprender a fazer um panetone salgado. Olha pra você ver, o panetone doce eu já conheço, o salgado eu confesso que eu nunca comi. E um detalhe, além de ser um panetone salgado, ele leva frango e piqui, tudo que o goiano gosta, né? Vamos acompanhar essa receita com a Jaqueline Mendonça. Então é Natal, e se tem algo que a gente ama comer nessa época, é o panetone. Pois bem, o panetone tradicional, imagino que você saiba fazer ou já viu uma receita por aí. Só que hoje, no nosso Prato Feito, a gente vai te ensinar a fazer um panetone salgado. E eu digo mais, um panetone com a cara dos goianos. Sabe de quê? Panetone de piqui com frango. Não acredita? Pois é, a Daniele tá aqui e vai ser... ...batedeira mais resistente, porque aquela batedeira antiga, de dois ganchinhos, pode acabar queimando. É, porque a massa tá bem inconsistente. É, a massa vai ficar um pouco pesada agora, tá? Agora com a bancada limpa, ou a sua mesa, o que você vai fazer? Eu vou polvilhar a bancada. A bancada tem que estar higienizada, porque você vai trabalhar com essa massa em cima da bancada. Isso pode ser uma mesa, um balcão? Pode ser uma mesa, um balcão. A massa por quanto tempo? Até ela desgrudar, mas geralmente é de 10 a 15 minutos. E aí você vai sentindo a densidade da massa, e aí você vai acrescentando farinha. Ela tem que ficar uma massa pro trabalho mesmo, pra você fazer o que você quiser com ela. Essa é uma massa de panetone, né? É uma massa pra panetone, não é uma massa de pão. Então você tem, pra ele ficar, quanto mais você trabalhar essa massa, mais fofinho e mais gostoso ele vai ficar. Então amassando por cerca de 10 a 15 minutos, ela chegou no ponto que você queria. Isso, ó, ela já não gruda, tá vendo? E ela já tá uma massa... Pronta pra ser trabalhada. Boa pra gente já colocar ela pra crescer e trabalhar no recheio dela. Agora que já tá aqui, como é que vai ser? Aí agora a gente vai deixar ela descansar. Deixar ela descansar, eu vou cobrir a massa. E ela vai ficar aqui descansando por cerca de 40 minutos. E 40 minutos depois, a nossa massa já tá quase pronta, né? Você pode deixar a massa crescer muito mais. Isso, pode. Geralmente, eu deixo ela crescer mais pra ela ficar mais fofinha, tá? E aí eu vou pôr aqui pra gente poder trabalhar ela. Aí eu vou agora no rolo. Haja braço. Haja braço. Aí agora a gente vai distribuir esse frango. Esse frango meu, ele já tá temperado, tá? Vem cá, você vai montando a massa toda? Isso, ó. Vou distribuindo o recheio. E o piquezinho, ó, que o cheirinho tá aí. Aí você pode pôr uma cebolinha, tem gente que gosta de pôr pimenta, que gosta de pimenta, né? Eu, como assim, eu não sou muito fã de pimenta, eu deixo pra colocar, a pessoa colocar depois que ele estiver pronto. Aí agora você vai pegar e vai enrolar ela igual rocambole. Dobra. Dobra ela. O recheio envolvendo a massa toda, tá? Aí agora a gente vai fracionar. Aí você boleia antes de colocar pra ele crescer, porque ele vai crescer novamente. Agora a gente já vai levar pro forno. Isso, aí a gente, antes de levar ao forno, a gente dá a pincelada. Com gema. Com gema. Ó, pra quê? Pra ele ficar douradinho, né? E depois de 40 minutos, olha lá como os nossos panetones salgados estão. Gigantes! Olha isso. Vamos tirar. E agora chegou o momento mais gostoso dessa reportagem, a hora que a gente vai experimentar o panetone feito pela Daniela Oliveira, que é paulista, mas tá dando aula pra goiano. Tá dando aula pra goiano. Vamos ver, pode partir aí. Vamos começar por esse grande. Olha, bem crocante, né? Olha isso. Vamos experimentar? Mas eu acho que é bom comer com a mão, né? Afinal, é panetone. É, tá leitone e se come com a mão, né? Hum, que cheirinho bom. É um sabor gostoso. Sal, cheirinho de piqui, o frango... Hum... Obrigada por nos receber e eu, como goiana, aprovo o seu panetone de frango pequeno. Ah, obrigada. É, eu confesso que é diferente. Você já comeu, Zeca, panetone salgado? Eu nunca comi, né? Salgado. Gosto, adoro panetone doce. Agora, salgado, eu tenho que experimentar pra dar a minha opinião. Não sei, né? Parece que ficou bom ali, né? Vamos ter que experimentar, né? Vamos ter que experimentar.